E aí galerinha do canal, beleza? Jani Ucrânia aqui do canal Hoje eu vou mostrar pra vocês que chegou A comenda da Shopee Demorou um pouquinho, demorou umas duas semanas E mais alguns dias, mas chegou Dessa vez não chegou pelo correio Chegou dela também na porta Primeira vez que chegou na porta Aqui ó Mostrar o Unbox Da Shopee Vamos começar aqui Chegou essa Mas também tá pra chegar mais Esses dias A aveia Chegando E vendendo A aveia já tá até vendida Chegando e entregando Um pouquinho de cuidado aqui E agora vai Chegou Esses carinha aqui Memory card e Playstation 2 O primeiro Que eu comprei No site da China Foi o Na Aliexpress Ele tinha chegado Na Aliexpress Pra não sair da Aliexpress Só que foi na Shopee Se eu ver aqui agora Esse aqui que foi na Aliexpress Ele já veio com o OPL O MC Freeboot Mas ele já veio com o OPL O Launch Health Chegou tudo direitinho Nesse aqui E esses carinha aqui Já tem dois vendidos Comprei três Já tem dois vendidos Pra galerinha aqui Esse já tá vendido Esse eu não sei se já veio com o OPL Depois eu vou testar Esse daqui eu não sei se já veio com o OPL Mas se não vieram Eu mesmo sei colocar Aí por fora eu vou ganhar Cinco por fora Pra estar lá Eu cobro um preço Passa o jogo também Passa o OPL É, tem que saber de tudo um pouco Já tem dois produtos vendidos Esse aqui vai até separar Esse aqui eu fico Não aguardo Mas esse aqui logo Também vai viajar Que o povo se interessa rapidinho Com essas Com essas vendas da Shopee Da Aliexpress Comprei até dois carros Vou mostrar pra vocês Comprei dois carros aqui Ó Comprei dois carrinhos aqui Ó A ostentação Galera o vídeo de hoje é esse Se curtir Curta o vídeo aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Que logo chega mais Encomenda tá Tá chegando aí Mais novidades Até a próxima Vida aí Valeu e fui Tchau 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 Tchau